Mais de 1.850 mesários irão passar por esse curso de capacitação. Aqui pouco mais de 200. Os voluntários foram divididos em diversas turmas. Os profissionais dos cartórios eleitorais apresentam as mudanças no sistema eleitoral e ensinam como eles devem agir no dia da eleição. O importante da capacitação é justamente para que não haja dúvida entre os mesários no dia da eleição. O porquê que nós capacitamos a mesa inteira? Para justamente aquele mesário que muitas vezes acaba faltando não ficar apurado a mesa para poder continuar o trabalho. Todos podem fazer qualquer processo dentro da sala da sessão? Sim, todos eles são capazes de montar a urna no decorrer da eleição tranquilamente. O trabalho é voluntário, mas as responsabilidades são enormes, aponta o chefe do cartório. É que muitas vezes as pessoas acham que o cartório eleitoral só emite título. Não tem ideia do nosso trabalho. Então, além da capacitação, tem outros trabalhos que a gente faz. E nesse período a gente acha muito importante estar capacitando o mesário justamente assim, para que ele possa não ter dúvidas e não ter problema e não comprometer as eleições. Cleomar e Michele vão atuar pela segunda vez no processo eleitoral. E de novo, estão empolgadas em poder colaborar com a democracia. É um dia bem descontraído. A gente brinca bastante, conversa, cria novas amizades e faz o nosso trabalho, né? Que é muito importante para o país, né? E a gente se oferece para... Se doa como voluntário para estar trabalhando, né? E já é a segunda vez que eu vou estar trabalhando junto, né? E é muito bom, é muito gratificante sim. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode ser mesário. Nós também temos o trabalho do mesário voluntário, que este ano nós tivemos aí um aumento de 40% com relação a este aumento da eleição passada. E nós temos também um outro projeto, que é o mesário universitário voluntário, que os dias de convocação servem para ele como estágio na faculdade. Nas eleições deste ano irão atuar nas sessões eleitorais um presidente, o primeiro e o segundo mesários e um secretário de mesa. Seu Claudio Miro tem 68 anos e conhece bem todos esses procedimentos. Desde que completou 18 anos, portanto há meio século, ele é mesário. Viu e participou ativamente de todas as transformações políticas do nosso país e ainda não perdeu a vontade de colaborar. 50 anos como mesário. Eu, quando completei 18 anos, no primeiro ano que eu peguei o título, já fui convocado. E desde então a Justiça Eleitoral sempre me convocou. E eu tenho trabalhado em todas as eleições, desde aquela época até agora. O senhor acha importante? É importante. Eu sempre fui prestativo. Pelo menos eu tive satisfação em fazer esse trabalho. Eu participei de toda essa evolução, esse desdobramento que houve no processo eleitoral. No termo da ditadura, para presidente era eleição indireta, era o congresso que votava. Mas tinha eleição para prefeito e eu participei também dessas eleições. Bom, a evolução no país em uma série de coisas, inclusive a informática, a modernização. Está muito melhor trabalhar hoje. Antigamente era... A minha sessão, por exemplo, eu trabalho em uma sessão de deficientes, idosos. É mais problemática, né? Eu preciso, inclusive, pegar alguns que chegam lá de carrinho de rodas. E eu trabalho em todo esse tipo de situação. Agora eu acho que está melhor. Antigamente era manual, era tudo mais difícil. Todas as pessoas que servem à Justiça Eleitoral ganham dois dias de bonificação do trabalho para cada atividade desenvolvida. Ainda há vagas para os interessados. Sim, há vagas a todo momento, até no dia da própria eleição. Muitas vezes aquele mesário que acaba faltando, então de pronto nós temos que substituí-lo.